Falando de movimentação ortodôntica na prática, quando nós vamos colar o bracket em um dente, nós temos qual região disponível para colar esse bracket? A região da coroa. Ou seja, nós não colamos o nosso bracket no centro de resistência do dente, onde seria o local ideal para aplicação da força, para que nós tivéssemos um movimento de corpo. Seria mais ou menos aqui nessa região. Nós não conseguimos colar um bracket aqui. Então, quando nós colocamos uma força em um bracket que está localizado na coroa do dente, ao invés de nós termos um movimento de corpo, nós iremos gerar um movimento de alavanca. É isso que acontece sempre em toda movimentação. Seja uma força leve, seja uma força pesada. Nós teremos um movimento de alavanca, porque nós estamos colocando a força acima do centro de resistência desse dente. Pensando nisso, o que nós vamos gerar aqui? Nós falamos que nós temos na movimentação ortodôntica um lado de compressão e um lado de tensão. Mas com esse efeito alavanca, nós temos no lado de compressão, também um pouco de distensão do ligamento periodontal acontecendo. Nós temos no lado de tensão, nós temos também compressão desse ligamento periodontal acontecendo por conta desse efeito alavanca. Então, pensando nesse movimento de alavanca, nós teremos áreas com compressões muito fortes. Tanto aqui nessa região cervical, quanto aqui na região apical da raiz. Então, nessas áreas de maior compressão, nós teremos a alinização completa do tecido e o maior risco de acontecerem reabsorções articulares. Um exemplo muito prático é que, quando nós finalizamos o tratamento ortodôntico, geralmente os ápices articulares dos pacientes estão num formato mais abaulado. Aconteceu ali uma leve reabsorção, que é explicado basicamente por conta desse efeito alavanca. Essa região, ela sofre uma compressão maior e este semento é um semento mais fácil de ser reabsorbido. É um semento menos mineralizado, um semento celular. E por que não é muito comum nós vermos uma reabsorção acontecendo nessa região? Pensando nesse efeito alavanca e nessa compressão forte aqui também. Nós precisamos lembrar que o semento dessa região é um semento muito mais mineralizado, um semento vítreo, muito mais difícil de ser reabsorbido.